Música Suzana Cacuta deixou a presidência do Badesul, doutora em Sociologia e Economia Internacional, assumiu nesta quinta-feira como secretária estadual de Minas e Energia, em ato no Palácio Piratini. Nós vamos dar duas ênfases, de um lado, agregar valor através da inovação na matriz produtiva do nosso estado, buscando, no médio e no longo prazo, aumentar a qualidade da oferta de energia no nosso estado, especialmente nesse momento em que a economia sinaliza para uma retomada. E, por outro lado, eu vou focar nos princípios de gestão, especialmente no que diz respeito às empresas vinculadas a essa secretaria, no sentido de levá-las ao ambiente competitivo, de buscar a sua eficiência e eficácia. No Badesul, Suzana Cacuta promoveu trabalho de gestão que levou a instituição ao lucro de 14 milhões de reais, em 2017, após três anos consecutivos de prejuízo. Sua grande meta agora é institucionalizar o polo carboquímico. Música Música Música